Parênteses só, né Elisa? A gente não pode olhar para Pablo Marçal como só um derrotado. Ele sai dessa eleição uma figura nacional com potencial eleitoral muito significativo, principalmente se ele quiser disputar algum cargo no legislativo, caso ele mantenha a sua elegibilidade, claro, se ele quiser disputar um cargo no legislativo, se ele quiser eventualmente alçar mesmo o voo presidencial que ele diz tanto querer, ele chega para 2026 como uma espécie de Bolsonaro repaginado, modernizado, com o potencial de fazer um estrago enorme na estratégia do ex-presidente para a construção de um sucessor para o seu legado. E Pablo Marçal ganha mais do que isso no seu nicho original. Ele sai com o potencial de fazer dinheiro depois dessa eleição imenso. A gente sabe que ele operava em cima das suas redes sociais, ele sabe utilizar esses canais de comunicação como um negócio extremamente lucrativo, então para ele foi um jogo de ganha-ganha. E a gente vê ali no histórico dele, do tratamento de investigações que ele sofreu ao longo da sua trajetória, que ele não tem uma preocupação ali com as acusações que estão sendo lançadas contra ele. Ele sabia dos riscos. Ele tinha uma equipe jurídica que o advertiu, teve até advogado que saiu da sua campanha no início da disputa, argumentando que aquela acusação de que Guilherme Boulos usava drogas não parava em pé e que aquilo era um risco que eles não podiam aceitar. Então, assim, Pablo Marçal sabia do risco jurídico que ele estava correndo. Ele sabia disso, tinha plena consciência, dobrou a aposta e veio com um laudo falso para reforçar uma acusação infundada que ele já tinha feito semanas antes. Então, ele sabia do que estava em jogo, ele sabe das consequências e eu acredito que ele fez a contabilidade dele e chegou à conclusão de que valia a pena. Olha a declaração ali, é importantíssima. O presidente Laudo Falso foi grande erro, diz presidente do partido de Marçal, o documento que foi publicado na véspera da eleição que associava Guilherme Boulos ao uso de drogas.